Depois do sucesso em Petrópolis, chegou a vez de Saquarema receber o Detran Presente. Nós vamos direto agora à redação falar com Bárbara Storck, que vai contar quais os serviços que o Detran vai disponibilizar nesse sábado. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Salú. Boa noite a todos. Olha, o Detran Presente vai acontecer amanhã em Saquarema, a partir das 9 horas da manhã, no CIEP 258, no bairro Bacaxá. Moradores de Maricá, Rio Bonito, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Búzios, Arraial do Cabo e Guaba Grande e Tanguá também vão poder usufruir dos serviços. Os serviços disponíveis são identificação civil, regularização de débitos, habilitação e vistoria veicular. Alguns serviços como primeira e segunda via da identidade, comunicação de venda de veículos e atualização de endereço não necessitam de agendamento. O Detran Presente também vai fazer diversas ações educativas para os participantes, um curso de mecânica para mulheres e palestras educativas vão fazer parte da ação. Os cidadãos vão poder realizar exames médicos e psicológicos para o serviço de habilitação. O exame médico vai custar R$ 74,00 e o psicológico R$ 106,00. O pagamento só vai poder ser feito em dinheiro. Salute. Obrigado, Bárbara. Está aí uma excelente ação para desafogar os postos do Detran no interior do Rio de Janeiro, que ficam sempre lotados. Então, está aí para você fazer sua vistoria com mais tranquilidade.